Padre, eu sou casado na igreja, mas quero viver a castidade, é correto? Minha filha, não confunda a castidade no casamento com a abstinência completa do século. Todo casal católico é chamado a viver a castidade. Mas de que forma a castidade é vivida no casamento? Porque existe a castidade celibatária, é aquela pessoa que fez o voto de celibato e não pode ter união sexual com ninguém. E existe o casal, casal cristão, casal católico, que podem viver a castidade no matrimônio. De que forma? Vivendo a vida sexual de forma pura. Ou seja, não viver como os pagãos vivem. Existe uma forma de conduta dos pagãos na vida sexual e existe uma forma cristã, uma forma mais, digamos assim, humana. Porque a vida sexual no meio pagão é como se fossem animais no cio, né? Animais no cio. Vale tudo. É o chamado vale tudo. E para o casal cristão não vale tudo. Existem coisas que podem e outras que não. Então, o casal casado na igreja também é chamado de viver de uma forma mais pura no matrimônio. Agora sim, São Paulo diz que o casal pode, em comum acordo, tirar um tempo para viver só de oração. Porém, devem voltar à vida sexual para não caírem no pecado. Engraçado, né? Veja, o casal, ele pode, o casal católico, pode dizer assim, olha, nós vamos passar uma semana com abstinência sexual e vamos dedicar esse tempo mais à oração. O casal pode, em comum acordo, fazer isso. Porém, o apóstolo diz, devem retomar a vida de marido e mulher para evitar a fraqueza do outro. O casal é o casal. O casal é o casal. O que é isso?